Está escuro. Está filmando já. Está escuro? Melhorou um pouco agora. Olha aqui. Aí. Pegou um pouquinho? Uhum. Para aí um pouquinho. Deixa eu limpar aqui. Para você mostrar. Galera, você está vendo? Você está vendo aqui esses cabeçotes? Eu achei que ele estava com defeito. Por ele estar bem comido essas partes aqui. Mas não está. Eu testei ele ali agora. Fiz um teste nele ali meio do meu jeito. Ele está beleza. Olha esse outro cabeçote aqui. Está vendo? Está bonito, não está? Mas é que nem aquela história. Boniteza não se põe na mesa. Esse cabeçote aqui está trincado. Eu vou mostrar para o seu trinco dele. E outro defeito que ele tem. Olha esse aqui. Está com o jogo normal. Está um pouquinho fora do... Nem tão justo. Agora presta atenção nesse aqui. Está vendo? Está a mesma coisa daquele de lá. Beleza. Olha essa de baixo. Olha. Olha o jogo que essa válvula tem. Na sede de válvula. Olha o que acontece. Se eu montar. Se eu fazer isso aqui nele. Montar ele. Ele vai funcionar. Não vai ter problema de nada. O problema. Na verdade vai ter problema. Ele vai. Ele vai ficar com funcionamento ruim. A válvula vai bater desgovernada aqui. A hora que ele trancar. Olha. E vai. Ficar jogando fumaça aqui. Nessa válvula vai ficar fumaciano. O que acontece. Sabe aquele motor. Quando vocês ligam ele. Que ele fica lá. Fumaça branca. 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 E nunca acaba. Também pode ser isso aqui. Esse defeito aqui. Está vendo? Aqui está fora do normal. Então no caso. O cabeçote. Se ele não tivesse trincado. Eu trocava a sede de válvula dele. E beleza. Ela tinha que estar igual essa daqui. Não tinha problema. Eu arrancava uma sede desse aqui. Ou daquele lá. Como eu tenho dois cabeçotes. Que é dois motores. Esse aqui. Esse aqui é sucata. Esse aqui não presta mais. Presta as válvulas dele. As válvulas dele está boas. Esse daqui. Eu vou passar esmeriladeira nele aqui agora. E vou ver se ele vai. Se ele vai dar sede de válvula. Se ele vai dar assentamento de válvula aqui. Se ele não der. Eu levo ele na retificadora. Peço para o cara lá trocar essa sede de válvula aqui. Entendeu? Aqui está beleza. Ele não está trincado. Está bem judiado com o tempo. Mas não está com defeito. Esse daqui dá conserto. Agora aquele lá não dá mais. Porque lá é só outro. Então. Vamos resolver aqui o problema. Vou fazer o seguinte. Eu vou esmerilar uma válvula aqui. Porque se eu esmerilar as duas. Vai ficar um vídeo muito comprido. E o procedimento de uma. É das duas. O serviço que eu vou fazer em uma. É o mesmo serviço que eu fosse fazer por um exemplo nas duas. Certo? Então eu vou fazer essa de baixo aqui. Que está mais fácil. Essa de cima vai demorar mais. Para mim assentar ela. Aí na hora que ela estiver pronta. Eu não vou amontar. Aí eu vou mostrar para vocês as duas sede de válvula. Eu vou mostrar só uma pronta. No caso vai ser essa aqui. Aqui esse cabeçote. Eu vou fazer isso aqui. E depois eu tenho que lavar ele todinho de novo. Aqui ó. Isso aqui que é pasta de esmerilasalva. Galerinha ó. Quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo abrir com essa ponta de furadeira aqui. Ó. Essa daqui é a pasta afina. Ó. Essa aqui é fina. Ela é uma graxa cheinha de areia. Galera. Isso aqui ó. Ela tem terra dentro. Tipo se tivesse terra. Terra ou ferro. Não sei. Vou explicar para vocês certinho o que é. Mas ela é aquela graxona velha com um terra. Essa daqui. Ó. Essa daqui já é mais grossa ó. Essa daqui no caso teria que estar marcado grossa. E fina. Quando a válvula está desse jeito aqui ó. Quando ela está nesse sentido aqui ó. Nesse sentido que nessa aqui está bem comida. Eu já vou direto aqui nessa pasta grossa. Para comer ela. Aí depois afina. Eu acabo de assentar ela. Então. Ela tem dois jeitos de válvula. Dois jeitos de você trabalhar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui agora. Ó. Vai pegar ela aqui ó. Até tem que pôr um pouquinho de óleo nela. Para ela esmolecer. Ó. Nós passa aqui ó. Assim ó. Desse jeito. Aí aqui nós. Mergulha a pontinha dela aqui ó. E deixa o óleo dela escorrer ó. Não sei se está pegando legal aí. Aí nós coloca lá ó. Ó. Aí isso aqui vai trabalhar desse jeito ó. Trabalha desse jeitinho aqui ó. Vocês podem fazer esse serviço. Eu não sei. Faz tempo que eu não compro isso aqui ó. Eu não sei. Mas isso aqui é baratinho. Acho que vai estar uns 20 e 30 real ó. Isso aqui ó. Vocês podem pegar. Ou uma parafusadeira. Ou uma furadeira. Normal ó. Lá na retificadora eles não fazem assim. Na retificadora é do jeito que eu é. É uma coisinha que tem assim ó. Que eles batem em cima da válvula assim. Trabalha assim com a mão ó. Desse jeito assim o tempo todo. Mas infelizmente eu não tenho. Se eu achar um daquilo para comprar. Eu mostro para vocês daí. Então. Deixa eu ver aqui. Parece que não. Não vai dar aqui na. Olha lá galera. Como é que é. Vamos ver se aqui vai. Vai pegar legal. 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 para lá não vai ficar me entrapalhando entender aí galerinha como é que é eu só vou dar uma uma paradinha aqui no vídeo quando tá dividido sete dá uma paradinha que eu só vou dar uma adiantadinha nessa grossa aqui aí depois liga o frete tá ligado não desliga daí tem aí 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 galera ó e sempre na hora que você for pegar a foradeira sempre se esforçando assim com a mão ó ó para cá assim ó sempre forçando para ela pegar aí e tá forçando e o tempo todo assim ó o pessoal para trabalhar ó e aí agora vem essa parte aqui ó para um pouquinho deixou galera ó eu não consigo não sei se eu vou conseguir explicar para vocês aqui agora mas deixa eu tentar eu não vou nem lavar com gás não vou limpar aqui com paninho não vai virar uma melequeira que em cima da mesa deixa eu tentar explicar para vocês aqui nessa série de válvula que agora vou tirar daqui tá isso aqui galera ó vocês não pode vocês não pode fazer privateria e depois a limpar ela que não limpei aqui e montar aí e montar no motor, vocês tem que passar que não estou passando aqui a grossa estou passando aqui a a pasta grossa, tem que ser agora, tem que ser a fina para ela acabar de sentar o que vai fazer, precisa de muita coisa aqui ainda aí o que eu vou fazer, eu vou parar esse vídeo por aqui, aí amanhã eu vou continuar fazendo ela aqui amanhã eu mostro certinho para vocês em detalhe, que eu acredito que vocês já entenderam como é que faz como é que não faz, certo esse vídeo aqui é mais para explicar para vocês fiz um pedacinho, só um pouquinho que esse dia eu fiz esse dia agora, eu fiz o vídeo de como esmirilar, mas eu não fiz nada disso então, eu estou explicando para vocês aqui agora, agora eu vou passar vou passar a pastinha fina, e essa daqui está facinha essa aqui vai estar moleza para mexer com ela agora, a outra essa de cima aqui, vai dar trabalho, e outra coisa, vocês não esquecem marca, faz dá um, pega um ponteirinho dá um piquinho aqui, ó, bate-se no cabeçote aqui, ó, um aqui e outro na válvula, aqui você, ou você marca só um aqui nessa válvula e essa não precisa, e pronto que é só duas válvulas, não tem como vocês fazer duas marcações fazer só uma, tá bom beleza, então estou ficando por aqui, ó se você, esses vídeos serviu de alguma coisa para vocês aí, ó se merecer, deixa um joinha quem não for inscrito aí, puder se inscrever no canal a gente agradece também nós, está ajeitando isso aqui, ó agora ficou de noite, aí sobrou um tempinho aqui não estava fazendo nada também aí peguei para fazer esse serviço aqui, então eu vou fazer esse serviço aqui e amanhã, se Deus quiser, nós nós está aí com a outra parte do motor essa daqui não vou não sei se eu posto ela hoje, se eu posto amanhã mas estou indo nessa, beleza? um abraço, fui!